A polícia aguarda o resultado de um exame de DNA pra saber se o corpo encontrado em um lago no Espírito Santo é da menina Tainá de apenas 12 anos. O acusado pelo crime foi preso em Porto Alegre. O acusado é o Ademir, ele tem 55 anos. O Ademir fugiu pro sul logo depois do crime. A polícia acredita que ele pretendia sair do país. Ele confessou que deu carona pra Tainá. Só que assim, ele nega que tenha matado a garota. O Ademir, ele afirma que a menina caiu num lago enquanto fugia das investidas dele. O que que acontece? A Tainá, ela saiu de casa pra ir no supermercado. Foi a mãe, a mãe que pediu pra filha ir pro supermercado. Aí nós temos imagens de câmeras de segurança. Tá aí o exato momento. A Tainá, ela entra no carro do Ademir. O Ademir tava chovendo, ela guarda a sombrinha, né? O Ademir dentro do carro abre a porta pra criança, pra essa garota. Ela confia no Ademir, ela entra no carro. Tava caminhando na calçada. E aí o que acontece? Esse é o carro prata, que tá parado na rua. A menina então entra, entra no carro. Ela conversa com o motorista. Eles conversam alguma coisa. Em seguida, em seguida, o carro sai. Nunca mais a Tainá foi vista. Foi nesta rua do bairro Universal, em Viana, que a menina foi vista pela última vez. Tainá Andressa de Jesus do Prado tinha 12 anos. No dia 17 de outubro, ela saiu de casa para ir a um supermercado a pedido da mãe. E nunca mais voltou pra casa. Depois de uma semana do sumiço, a BR-101 foi interditada por familiares e amigos de Tainá. A pista ficou bloqueada por quase três horas. Entre faixas e cartazes, Clemilda, mais uma vez, pediu rigor nas investigações. Os moradores, meus vizinhos, fizeram busca comigo, porque conhecem como é a Tainá, como é o nosso ritmo de vida, como ela é uma menina boazinha, que ela é tranquila demais. Minha filha não tá fugida, que nem eles falam que ela tem namoradinho. Eu conheço o perfil da minha filha. No dia 27 de outubro, dez dias depois do sumiço, o delegado José Lopes, responsável pelas investigações, já tinha um nome. Ademir Lúcio Ferreira Araújo, suspeito de violentar outra garota de 11 anos e já tinha passagens por homicídio, roubo e estelionato. A polícia chegou até Ademir graças a este vídeo, que mostra Tainá entrando no carro dirigido por ele no dia do desaparecimento. As imagens foram captadas por esta câmera de segurança de um comércio local e divulgadas no dia 31 de outubro, depois de duas semanas sem notícias da menina. A gente viu as imagens dela entrando no veículo dele, levantamos a quem pertencia o veículo, a namorada dele, foi comprado produto de roubo, que eles dão golpe na praça. No dia 5 de novembro, o veículo foi encontrado em Guarapari. O carro foi comprado por um vendedor de queijos no bairro Cobilândia, em Vila Velha. O queijeiro afirmou para a polícia que negociou o carro diretamente com Ademir, apontado nas investigações, como o responsável pelo sumiço de Tainá. Já existia um mandado de prisão contra Ademir Lúcio de Araújo e ele já era considerado foragido. As pistas sobre o paradeiro do suspeito não demorariam a surgir. As investigações levaram a polícia até uma lagoa no bairro Parque Industrial, em Viana. As buscas realizadas com o apoio dos bombeiros tiveram resultado. A ossada de uma adolescente foi encontrada. Mais tarde, no departamento médico legal, o padrasto de Tainá afirmou que o vestido encontrado ao lado da ossada era da menina. A polícia ainda vai confirmar se são os restos mortais da adolescente, por meio de exames de DNA. No dia 6 de novembro, a equipe obteve a confirmação do paradeiro de Ademir. Ele estava hospedado em uma pensão no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Preso, Ademir admitiu ter levado Tainá em seu próprio carro. Aí estava chovendo, estava com a sombrinha, aí ela pegou e entrou no carro, entendeu? Entrou no carro, aí eu peguei e falei, pertinho ali, tem uma lagoa ali, pertinho. Aí chegou ali, eu parei e falei, vamos ter relação? Te dou 50 reais. Aí ela me olhou para mim assim, peraí. Aí eu parei o carro, ela abriu, lá é um alambrado, sabe, doutor? Ela desceu correndo um alambrado. Quando eu abri a porta para ir atrás dela, não deu tempo de eu pegar ela. Aí foi onde que eu vi ela afundando na água. A lagoa é funda, né? E aí ela afundou na lagoa? Na lagoa. Aí eu fui atrás. Se eu ver o local, é só a perícia que pode afirmar realmente, entendeu? Que não tinha como eu pegar ela, não tinha como eu salvar ela. Foi muito rápido. Então ela está onde? Ah, Tainá, está lá na lagoa. Eu preciso olhar nos olhos dele e verificar oficialmente o que aconteceu. O que acontece? Tudo que a gente fala aqui, se ele tiver acesso, ele vai montar uma história. Ele é estereonatário, gente. Ele vai montar uma história. Então a gente tem que ter cuidado até no que fala. Aí você vai... Bom, primeiro deixa eu só explicar para você que ligou o televisor agora, você que está aqui com a gente, obrigado por estar conosco. Só para você entender, nós estamos mostrando o caso da menina Tainá. O que a gente acabou de mostrar para vocês foi o dia em que ela desapareceu. A gente vai ver rapidamente o momento em que ela entra no carro desse homem que é suspeito de ser o responsável pela morte da criança. Por que o delegado disse, ele é estereonatário, a gente tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque ele vai inventando histórias. Porque o estereonatário, ele tem muita lábia, ele tem conversa, ele consegue enganar as pessoas e muitas vezes até convencer. Bom, a Tainá entra no carro. Depois ela nunca mais foi vista. Só para quem ligou a televisão agora entender. Ela desapareceu. O rapaz confessa. O Ademar confessa que levou a Tainá. Mas aí ele disse para a polícia o seguinte, ele admite que andou com ela no carro, admite que a menina saiu do carro correndo em direção ao rio, em direção a Lagoa, porque ele estaria investindo. Ou seja, ele queria se aproximar dessa garota de forma maliciosa. Agora você vai ver como que o Ademir foi preso. Isso foi em Porto Alegre. Por lá, esse homem também aplicava golpes. A polícia disse que tinha mais de 20 ocorrências. Acompanhe. O Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, de 55 anos, foi encontrado aqui no Rio Grande do Sul. Foi aqui nesta rua, no centro de Porto Alegre, que o homem foi preso. Durante uma abordagem de rotina, a Brigada Militar identificou o Ademir e consultou os antecedentes criminais dele no sistema. Ali, viram que ele estava foragido da justiça do Espírito Santo desde o dia 1º de novembro. Uma equipe da Polícia Civil do Espírito Santo estava em Porto Alegre desde a semana passada. As investigações apontavam que o homem teria fugido para cá. Mineiro de governador Valadares, Ademir contou à polícia que morou em Porto Alegre, entre os anos de 1991 e 2013. Em solo gaúcho, também cometeu crimes. Com passagens por estelionato, extorsão, lesão corporal, ameaça e falsificação de documentos, aqui ele era considerado perigoso. O homem embarcou para o Espírito Santo para ser ouvido pela justiça. Diante das câmeras, preferiu se manter calado. Não vou falar em juízo. É um direito constitucional que eu tenho. É um direito meu. Eu não tenho que falar nada com a sociedade, com a justiça. Sem comentários. Tenho que falar para o juízo agora. O depoimento durou cerca de três horas. Ademir confessou ter oferecido dinheiro à menina em troca de sexo. Falou que conhecia a menina, conhecia a mãe. Apesar da mãe não lembrar dele. E que ele chamou a menina pelo nome. Ainda falou, você não é filha de Cremilda? E a menina, vem aqui que eu te ajudo. Porque ela estava pegando caixas, né? Ela entrou no carro. A partir daí, ele levou para aquele local, Areinha. Ademir é considerado um homem perigoso. No Rio Grande do Sul, ele tem mais de 20 ocorrências, né? Extorção, receptação, estelionato, ameaças, né? Várias ameaças. Então, ele já tinha uma ficha extensa lá. O suspeito também já foi detido em Minas Gerais, por ter matado o namorado da sogra. O crime aconteceu em 2015. Ademir também é suspeito de ter estuprado uma menina de 11 anos, três dias antes de ter sequestrado Tainá. Ele não poderia estar nas ruas. Ele tinha que estar preso, e não é de agora. Tinha que estar preso há muito tempo, porque ele tem uma ficha criminal que não permitiria que em qualquer país civilizado que ele estivesse na rua. Para a mãe de Tainá, Clemilda Aparecida, apenas uma palavra classifica o suspeito. Monstro, monstro, verme. É uma mistura de sentimentos muito grande aqui dentro do meu coração. Eu já não sei se está doendo, se está me matando, ou o que é que está acontecendo, não. Você imagina o sofrimento dessa mãe. O desespero, a dor, a angústia. A nossa equipe conseguiu conversar com ela em uma outra ocasião. Porque o Ademir está preso. Só que isso não amenizou, não acabou com o sofrimento da mãe. Essa mulher que você está vendo, a dona Clemilda, ela disse, você vai ouvir, ela disse que a vida nunca mais vai ser a mesma. É de cortar o coração o que diz essa mãe. Veja. Um desespero que parece não ter fim. O meu coração continua o mesmo, arrasado o mesmo, coração machucado o mesmo, a revolta o mesmo, tudo continua. A prisão dele só é boa pelo fato dele não estar mais aqui no meio da sociedade para fazer com outras crianças. Uma mistura de sentimentos que uma mãe não consegue ao menos explicar. Depois que eles encontraram aquilo que pode ser a minha filha, não tem força para mais nada, não. Gente, ele me enterrou num buraco que eu não vou conseguir sair nunca mais. Nunca mais a minha vida vai ser a mesma. Nunca mais eu vou querer entrar na minha casa com gosto, gente. O que eu vou fazer? Dona Clemilda Aparecida de Jesus, mãe da menina Tainá Andressa de Jesus do Prado, de 12 anos, ainda está assim, aos prantos. Ela agradece a prisão de Ademir Lúcio Araújo Pereira, suspeito de sequestrar a filha dela. Mas ainda sofre, sem a certeza de que a ossada encontrada em uma lagoa de Viana seja da criança. A dúvida sobre a identificação da ossada encontrada só será esclarecida após o resultado do exame de DNA. Gente, isso tem que acabar. Eu quero dar um interno digno para a minha filha. E eu quero ir para algum lugar. Me sufocar com a minha dor, só isso que eu quero agora. Enquanto não vem as respostas que a mãe espera, o coração se enche de esperanças. Enquanto ainda tivesse uma faisquinha de esperança, eu quero me agarrar nela, por que não? Para mim que já tenho tudo como não. Olha, nós temos um vídeo para mostrar para você que foi gravado logo após a prisão do Ademir. E você não vai acreditar. O Ademir conta com detalhes como que ele abordou a Tainá. Veja. Quando eu abri a porta para ir atrás dela, não deu tempo de eu pegar ela. Aí foi onde que eu vi ela afundando na água. A lagoa é funda, né? E aí ela afundou na lagoa? Na lagoa. Aí eu fui atrás. Se eu ver o local, é só uma perícia que pode afirmar realmente, entendeu? Que não tinha como eu pegar ela. Não tinha como eu salvar ela. Foi muito rápido. Então ela está onde? Ela está lá na lagoa. Você vê a frieza desse homem. Ele é acusado de raptar essa menina aqui. A Tainá. De apenas 12 anos. Esse homem aqui, o Ademir, foi preso. A polícia acredita que ele teria abusado de outra criança três dias antes do crime. Ah, essa criança tem 11 anos. A Tainá tinha 12. Esses abusos teriam acontecido no mesmo lugar onde a alçada que pode ser da Tainá foi encontrada. Veja, Brasil. Depois de ser preso no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Ademir foi ouvido. E durante o depoimento, além de relatar o caso da menor desaparecida em Viana, ele também falou sobre a suspeita de ser o autor do estupro de uma outra criança. Uma menina de 11 anos, também moradora de Viana. Um sábado, eu encontrei com ela e aí ela falou que queria ter relação comigo. Quanto que eu pagava ela? 60 reais. Aí nós saímos para ter relação. A produção da TV Vitória conseguiu conversar com exclusividade com a família da menina de 11 anos. Ela foi violentada no dia 14 de novembro, três dias antes do sumiço da Tainá. Pai e madrasta afirmam que a violência sexual teria sido praticada por alguém que havia acabado de conquistar a confiança da menina. A madrasta da menina, que é manicure, conta que Ademir Lúcio passou a visitar a casa da família para levar a esposa para fazer unhas. A primeira vez que ele foi na minha casa, foi no portão da minha casa, deixou ela, ela subiu, fez a unha e ele ligou. Terminou, ela falou assim, ele foi lá e me pegou a ela e foi embora. Não entrou na minha casa. Na próxima semana retornou a fazer de novo. Na próxima semana foi onde ele foi na minha casa, deixou ela e foi embora. E voltou com pão de queijo para todos que estavam dentro da minha casa. Principalmente para a criança. No dia 14 de outubro, um sábado, a menina saiu para pegar um dinheiro. No caminho, teria sido abordada por Ademir. Botou minha filha dentro do carro e levou lá onde encontraram a Tainá. E lá ele cometeu os abusos com minha filha. Entendeu? E aí, esses 50 reais que estavam na mão dela, ele tomou os 50 reais da mão dela. Entendeu? Ele tomou que minha filha chegou sem o dinheiro, chegou sangrando e chegou muito apavorada. Entendeu? Eu ia falando bem assim, ah, rapaz, foi o marido de fulana que fez isso aí comigo. Eu peguei, botei minha filha no táxi e fui a civil, fiz todos os procedimentos certos, fiz todos os exames da minha filha. E de lá eles me encaminharam para minha filha ser internada. A criança foi hospitalizada por quatro dias, passou por exames que comprovam a violência sexual. Agora a família precisa de ajuda para um acompanhamento psicológico da menina. Ela está meio agressiva, entendeu? Está meio agressiva, está meio apavoradazinha, não quer ficar sozinha. Não deixa... se eu sair ela quer vir atrás, entendeu? Ela não consegue ficar sozinha mais. O trauma ela não vai recuperar tão cedo. Isso ela vai levar para o resto da vida dela. Isso vai ser o carma. Ela vai levar para o resto da vida dela. As cenas relatadas pela filha deixaram marcas. Quero que a justiça seja feita para me voltar à minha vida normal e viver tranquilo, entendeu? E depois desse dia para cá eu não consigo mais ficar tranquilo, entendeu? Agora que eu estou mais tranquilo que ele foi preso, né? Que ele estava me ameaçando, me matar. Eu tenho um sprint e tudo do Facebook. Ele tentou me ameaçar, ele me ameaçou, foi até matar eu, minha esposa, entendeu? Então está muito difícil, está complicado. A polícia aguarda agora a conclusão do exame de DNA para ter certeza de que a alçada encontrada seja da garotinha Tainá de apenas 12 anos.